Em Sinop, o presidente do Comitê Ambiental do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro Sérgio Ricardo, fez visitas técnicas em dois parques florestais do município e ainda conheceu de perto o aterro sanitário da cidade. O objetivo dessa agenda, as unidades de preservação ambiental, segundo o conselheiro, possibilita levantar novas questões a fim de fortalecer o turismo local. Pouca gente sabe, mas aqui em Sinop já houve o primeiro seminário sobre estudos dos macacos, macacos, porque aqui existem macacos que não existem em lugar nenhum no mundo. Tem observadores do mundo inteiro que já vieram aqui para observar os macacos que tem aqui num dos parques dentro da cidade de Sinop. Então, você veja que isso já vai gerar um braço da economia de Sinop para o turismo. Mostrar ao Tribunal de Contas que o município de Sinop busca, por meio dessas políticas públicas, fazer o engajamento com a população, preservar essas áreas, mas mais do que isso, trazer a pesquisa para o cotidiano, envolvermos as universidades, para que nós tenhamos aí uma preservação que vai além desse momento, mais pensando nas gerações futuras. Já no aterro sanitário, onde é o ponto de destinação final de todo o lixo urbano recolhido na região, o intuito foi conhecer um bom exemplo de política pública, que pode traduzir em administração eficiente, desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Essa região está dando exemplo e é esse exemplo que o Tribunal de Contas vai também levar para os outros municípios, que formem seus consórcios, que cuidem do seu meio ambiente, que criem as alternativas para a sociedade e que trate bem o seu lixo, que cuide do seu meio ambiente. Ainda durante uma das visitas em Loco, foi explicado para a equipe técnica do TCE o passo a passo do manejo com os resíduos sólidos no aterro sanitário. Ações que englobam a correta destinação do lixo urbano e industrial e o uso de tecnologia de monitoramento. Nós temos um monitoramento que a gente vê online, inclusive foi demonstrado ao conselheiro, aonde ele fez a coleta e onde ele não fez. Onde ele fez, fica um pontinho verde lá no monitor, é em tempo real. Para a secretária de meio ambiente de Sinop, a presença do comitê ambiental do TCE permite ainda que a execução da política ambiental no município seja amplamente divulgada, comprovando que uma boa gestão municipal pode gerar desenvolvimento econômico sustentável, com responsabilidade social e ambiental. Nós queremos nos desenvolver com responsabilidade, com uma preocupação ambiental, mas também dizer aí à sociedade que estamos na Amazônia pensando no futuro dela. O Tribunal de Contas fazendo o seu papel e alertando, opa, vamos lá cada município buscar a sua sustentação, a sua sustentabilidade, como que faz? É claro, na economia, como que explorar a economia de um município? O que o município tem para ser explorado? O que o município tem para ser explorado?